Eu sou candidato a governador porque Brasília precisa mudar e precisa mudar profundamente. Nós não podemos nos conformar apenas em ter como alternativas a incompetência e a ineficiência ou o roubo mais faz. Nós temos que mostrar que quem é competente e quem não rouba pode fazer muito mais. E mudar, sustentar de valores como ética, como transparência, como inovação, como sustentabilidade, como eficiência e como participação popular. Nós temos que resgatar o verdadeiro sentido da política e fazer as pessoas mais felizes, de contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Brasília já foi o exemplo de inovação em políticas públicas inovadoras. Brasília reuniu na sua origem o que havia de melhor do talento brasileiro. E infelizmente, Brasília é conhecida e reconhecida hoje nacionalmente por práticas ruins, por práticas que levam à corrupção. E nós precisamos mudar. Nós que gostamos dessa cidade, nós precisamos fazer com que os brasileiros voltem a ter orgulho de Brasília. Combatendo a corrupção, combatendo a burocracia, dando transparência, simplificando os processos, informatizando os processos e fazendo com que o governo esteja a serviço da melhoria da qualidade dos serviços públicos. É por isso que eu sou candidato a governador de Brasília. Eu quero retribuir com muito trabalho, com muito compromisso e com muita dedicação toda essa confiança que Brasília me ofereceu até os dias de hoje.